E estudantes de ciências agrárias vão poder colocar em prática os aprendizados de sala de aula. O programa de residência profissional agrícola vai oferecer bolsas para eles acompanharem o trabalho de produtores rurais. Estudantes de ciências agrárias e áreas correlatas vão ganhar o incentivo para fazer residência profissional. A oportunidade abre aos alunos a chance de conviver de perto com o produtor rural e conhecer a realidade do mercado de trabalho. O governo federal se sente muito feliz e orgulhoso de poder lançar esse programa e dar essa primeira oportunidade para um grupo de jovens que estarão diretamente em contato e atuando pela primeira vez nesse mundo rural. O edital lançado pelo Ministério da Agricultura oferece 17 milhões de reais para financiar as propostas. As instituições interessadas devem apresentar os projetos até o dia 17 de agosto. As bolsas para os residentes de cursos técnicos de nível médio serão de 900 reais e as de nível superior, 1.200 reais. Os residentes deverão ter entre 15 e 29 anos de idade. A estimativa é de que sejam oferecidas 900 vagas para residentes. Os professores orientadores também poderão receber bolsas. O Instituto Federal de Brasília está entre as instituições interessadas em participar do programa. Provavelmente estaremos submetendo alguma proposta em parceria com a Emater ou com outras empresas do setor de ciências agrárias.